Não quero regra nem nada Tudo tá como o diabo gosta tá Já tenho esse peso que me fere as costas E não vou eu mesmo atar minha mão Já tenho esse peso que me fere as costas E não vou eu mesmo atar minha mão O que transforma o velho no novo Bendito fruto do povo será E a única forma que pode ser norma É nenhuma regra ter É nunca fazer Nada que o mestre manda Sempre desobedecer Nunca reverenciar É nunca fazer Nada que o mestre manda Sempre desobedecer Nunca, nunca reverenciar Nada que o mestre manda